No horizonte voa alto a tua glória Desta vitória feita de paz e de amor As redes plantas simbolizam o progresso Proporcionando o sucesso desse nome de valor As redes plantas simbolizam o progresso Proporcionando o sucesso desse nome de valor Neuraganei, terra da soja e do trigo De um povo bom e amigo, trabalhador e viril Onde se colhem cereais de toda sorte Que fazem pulsar mais forte Tuos corações no Brasil A tua gente dá sempre um passo seguro Um mau futuro que ainda melhor será És mais um braço deste país tão gigante E a juventude estudante mais segurança te dá És mais um braço deste país tão gigante E a juventude estudante mais segurança te dá Neuraganei, terra da soja e do trigo De um povo bom e amigo, trabalhador e viril Onde se colhem cereais de toda sorte Que fazem pulsar mais forte Tuos corações no Brasil Toda bondade que tua terra irradia A cada dia se faz mais reconhecida O vento suave nas asas leva a mensagem Deste povo de coragem que a ti dedica a vida Neuraganei, terra da soja e do trigo Neuraganei, terra da soja e do trigo De um povo bom e amigo, trabalhador e viril Onde se colhem cereais de toda sorte Que fazem pulsar mais forte Dos corações do Brasil